Aqui em Caruaru, o pessoal serve café no posto. Que maravilha! Olha pra você ver. Olha, isso aqui é a minha terra, é Caruaru. A gente abastece o carro, acaba vindo trazer café pra gente no carro. Ô gente, vamos adaptar isso cada vez mais no Brasil. Coisa linda, isso aqui só tem Caruaru, a minha terra. Obrigado, mano. Olha aqui, mano. Caruaru é a terra das novidades, tá, gente? Aqui serve café, né? E esses pedaços de torres, muito gosto de gordura, mas só o café é assim mesmo, tá? A gente nunca tá satisfeito. Tchau, tchau, meu filho. Ó, tamo pegando estrada, rumo a João Pessoa, Paraíba, tá? Bora, senhor, vamo. Eita, café é bom, arretado. Aí, o senhor tomou um café, meu filho. Ah, gente. Pergando um dia. E nesse preço, hein? E nesse preço? Eu sou o Zé, meio tomando um cafezinho, mandando amarete, arroio. Aí, galera. Não, meu amor, não caiu meu celular. Tchau, professor Estrada. Bom dia, galera. Tchau, fui.